Tinha clássico marcado para hoje no Campeonato Paranaense, mas não rolou. O árbitro não autorizou o início do jogo entre Atlético Paranaense e Curitiba na Arena da Baixada. Ele seguiu a determinação da Federação Paranaense, que pediu a retirada de campo dos profissionais que iriam transmitir o jogo pela internet, alegando que eles não estavam credenciados. Atlético Paranaense e Curitiba não aceitaram jogar sem a transmissão pela internet e 40 minutos depois da hora marcada tiraram seus times do gramado. Os dois clubes divulgaram nota oficial conjuntamente, afirmando que a posição da Federação Paranaense foi arbitrária e sem qualquer razoabilidade. Havia cerca de 20 mil torcedores no estádio. Apesar de não ter contrato vigente com Atlético Paranaense e Curitiba nesta edição do Campeonato Paranaense, o Grupo Globo entende que cabe aos clubes dispor livremente do direito de realização e transmissão dos seus jogos. A TV Globo transmite apenas os jogos a que tem direito. Por isso, no estado do Paraná, mostrou hoje, ao vivo, o jogo Paraná 1-PSTC 0, clubes com os quais renovou o contrato. O Grupo Globo respeita clubes, federações e os torcedores e segue trabalhando para a melhoria do futebol brasileiro. E um torcedor do Coritiba morreu hoje ao ser atingido por um tiro próximo ao estádio Couto Pereira. De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná, o tiro foi disparado por um sargento durante escolta aos torcedores do Coritiba até a Arenda da Baixada, estádio do Atlético Paranaense, onde seria disputado o Clássico Atletiba. Segundo a PM, houve tumulto entre torcedores e policiais e, em meio à confusão, o torcedor foi baleado. A PM afirmou que o tiro foi acidental e que afastou o sargento das funções e abriu investigação para apurar o caso. O torcedor ainda não foi identificado. Agora o futebol, Palmeiras, Flamengo, tem cheirinho de quê? Hoje era cheirinho de goleada. Olha que coisa, o Alex Moraes do Madureira foi expulso. Ih, rapaz, expulso! Desceu as escadas, não deu nem tempo de chegar ao vestiário, o Flamengo já estava fazendo gol. Diego, 1x0 no irmão. Gol do Flamengo! Madureira até meteu bola no travessão, mas era o dia de ser goleado. Guerreiro fez o segundo do Flamengo. Pauno Guerreiro, número 9! Manquejo fez o terceiro. E o mais bonito foi o último. O menino Lucas Paquetá queria dar o passe, o goleiro mandou de volta, ele fez o gol. Dali mesmo, por cobertura, no ângulo. Que bonito, hein? Aos 19 anos, primeiro gol do Lucas Paquetá como profissional. E por isso teve aquele script conhecido, né? Chororô, meleca voando, aquela coisa. Flamengo 4, Madureira 0 pelo Campeonato Carioca. Pelo Campeonato Paulista, quem também chorou foi o Vitor Golas. Em dois lances ele caiu no chão e fez aquela cena. Ô Vitor, cai entre nós. Te machucaram mesmo? Há uma dor exagerada. Reflita. O que machucou foi o resultado. Primeiro gol do Palmeiras foi do Willian. O segundo começou com o Fernando Pras. Verdão veio costurando o Linense até o Rafael Veiga mandar a bola pra rede. 2x0. Gol do Palmeiras! O terceiro gol foi do Michel Bastos. Quase passou da bola, mas entocou o pescoço e conseguiu. Quando o Linense ia fazendo um golzinho, o Vitor Hugo salvou atrás do goleiro como um gato improvisado. E o Verdão sacramentou a goleada com o Lucas Barrios. Palmeiras 4, Linense 0. Teve goleada também em Minas Gerais, mas essa veio com fundo musical. Quem faz três gols pede música no Fantástico. Pode pedir, artilheiro? Vou pedir. Como quem me capacita, quem me abençoa é Deus, então quero que a tua graça me basta do Fernandinho. Sua graça me dá. Pode aumentar o volume pra assistir aos três gols do Fred na vitória do Atlético sobre o América Mineiro. Tem dois gols, a gente faz uma paradinha pro gol do Hugo Almeida, pro América, ok? Muito bem, volta a música do Fred! Fred marcou três vezes pro Galo. E pode deixar a canção do Fred pro amigo Michael Swell fazer o último da goleira. Atlético 4, América 1. No Acre, a mais de 3 mil quilômetros de Minas Gerais, também teve artilheiro musical. É, Milagres, do André Valadão. Hoje o meu milagre vai chegar. Esses são os três gols do Jefferson, artilheiro do Atlético do Acre. O Atlético do Acre ganhou do Maidá por 6 a 1. O último dele foi um golaço, hein? É, Brasilzão! Tem tantas formas de se assistir a um jogo de futebol aqui no nosso país. Com esse calor que tá fazendo, ficar numa arquibancada pode ser uma prova de resistência. Na Arena Condá, em Chapecó, o pessoal se espremeu pra ficar na sombra. Nem que fosse uma sombrinha fininha. Era um momento como esse, família se separam. Dentro de campo, quem tava andando pelas sombras era o Niltinho. Quando o jogo foi paralisado para atendimento ao Rossi, e o pessoal do Figueirense se reuniu pra bater um papo... Ó o Niltinho ali, abaixadinho, ouvido tudo. Depois o Niltinho foi lá conversar com o técnico Wagner Mancini. O que que é? Espionagem? Fofoqueiro ele, hein? Depois desse vazamento de informações, o que aconteceu? Gol! Mas contra o time do Espião. Bruno Alves, Figueirense 1x0. Se aquela espionagem fez efeito, demorou, viu? Aos 47 minutos do segundo tempo, Niltinho, o Espião, cruzou para o Rossi, fazer o gol de empate. Rossi, Chapecoense 1, Figueirense 1 pelo Campeonato Catarinense. Ainda em Santa Catarina, o Havaí saiu na frente com o Denilson. O Brusque empatou com o Jonatas Belusso, 1x1. Mas o Havaí chegou à vitória com um gol que traz uma lição. Daquelas lições que a mãe da gente manda por mensagem, melhor do que cair e ficar reclamando, é se levantar e resolver o problema. O Júnior Dutra caiu, ficou reclamando, pênalti, viu que não ia dar em nada, se levantou e resolveu. A bola veio pra ele, ele fez o gol. Júnior Dutra, Havaí 2, Brusque 1. Pelo Campeonato Carioca, tinha torcedor assistindo ao jogo da árvore. Tava no clima, né? Olha o símbolo do Boa Vista, uma árvore. E o Boa Vista começou bem. Abriu 2x0 em cima do Botafogo com os gols do Pedro Botelho e do Marcelo Nicássio. O Nicássio se deitou no chão pra chutar. Mas o Botafogo, mesmo jogando com o time em reserva, reagiu. Fernandes fez dois gols e empatou a partida. O segundo gol teve a bela participação do tanque. Não, rapaz, é tanque de guerra. O homem é chamado de tanque que é forte. Mas dessa vez não foi na força, não, foi na categoria. O tanque deu passe de calcanhar na jogada que terminou com o gol do Fernandes. Dois a dois no placarço. Se o Botafogo tem tanque, o Boa Vista tem geladeira. Olha ele aí. Geladeira porque é grandão. Bom pra tirar as bolas altas da área, né? Mas esta ele tirou pros pés do Leandrinho. Gol da virada, o gol da vitória. Leandrinho, Botafogo 3, Boa Vista 2. Pelo Campeonato Gaúcho, o Passo Fundo recebeu o Internacional e saiu na frente com o Rodolfo Mall. O jogador com o nome de shopping. E a galera do prédio deu aquela zoada. Era o fantasma do rebaixamento, assustando o Internacional. O que estava assustando mesmo o Inter era o juiz não marcar pênalti. Não marcou em três lances em que o Inter entendeu que tinha pênalti. Teve gente dizendo que três pênaltis não marcados valiam música no Fantástico, aquela coisa toda. Até que o juiz marcou o pênalti. Aí o pênalti! E o Inter empatou. Brenner mandou a bola pra rede. E o Brenner fez também o gol da virada. 2 a 1 Internacional. Mas o fantasma... Aos 48 minutos do segundo tempo, o Passo Fundo empatou o jogo. E do jeito mais dolorido. Gol contra do Eduardo Henrique. E o Kirne Odraude. A turma do fantasma quase pulou pela janela. Bota pra dentro, rapaz. Passo Fundo 2, Internacional 2. No jogo do Grêmio, também pelo Campeonato Gaúcho, também teve aquela lição. Melhor do que cair e ficar reclamando. É se levantar e resolver o problema. A bola foi recuada pro goleiro Fábio. E o Bolanhos foi pra cima dele pressionar, mas... Bolanhos no chão? Que frieza do Fábio, hein? Mas o Bolanhos não se abalou. E fez o gol do Grêmio contra o São José. Bolanhos não dominou a bola com o braço, não, hein? O juiz não marcou. Grêmio 1 a 0. Mas o São José também não se entregou. E empatou o jogo aos 42 minutos do segundo tempo. Rafinha. 1 a 1. Resultado bom pro São José. Tanto que o técnico China tentou retardar o jogo, atrapalhando a cobrança de lateral do Grêmio. Que isso, rapaz. Terminou expulso. São José 1, Grêmio 1. Na Bahia, dois Bahias jogaram. Um perdeu, o outro ganhou. O Bahé fez o primeiro contra o Juazeirense com o Gustavo. Tá achando que o Juazeirense não tinha como empatar? Nem. Nem empatou. Nem. É o nome dele, nem. 1 a 1. E o gol da vitória do Bahia? Quem fez? O Mário. Que Mário? Aquele. Fez o gol da vitória do Bahia. Bahia 2, Juazeirense 1. O Bahia que perdeu foi o de Feira de Santana. Canu fez o gol da vitória do Vitória. Até ele ficou meio na dúvida, mas no replay dá pra ver que a bola entrou mesmo. Canu, vitória 1, Bahia de Feira 0. Pelo campeonato goiano, o Anderson fez o gol da vitória do Atlético Goianiense contra o Vila Nova. 1 a 0. E você pode aí tá pensando o que que futebol tem a ver com carnaval. Tudo, eu explico. É que uma tropa super animada se inspirou nos nossos cavalinhos fantásticos do Brasileirão e caiu na folia. A largada pra folia começou cedinho. Vai cavalinho! Cheios de bom humor, esses amigos tiveram a ideia de se fantasiar de cavalinhos do Brasileirão, do Fantástico. Eles saíram hoje no bloco Sovaco do Cristo, na zona sul do Rio de Janeiro. Puxando a turma, Tadeu e Poliana. O Tadeu e a Poliana, eles nunca andam só. Quando chegam no Sovaco, traz os cavalos. Os cavalinhos se soltaram. Tava em casa. Os cavalinhos tem tudo a ver com carnaval, futebol, rapaziada aí, gozada aqui no nosso bloco. E é isso, vamos com tudo. Todo mundo brincando, paz no estádio, paz no futebol. Vamos, vamos, vamos! Eles pensaram em tudo. Troféus, bola murcha, bola cheia. Ué, bola cheia! Ué, bola cheia! E claro, o artilheiro que faz três gols tem direito à música. Veja o cavalinho, vai, vai, vai! No caso dos nossos carnavalescos, a pontuação nos seguiu critérios, digamos, esportivos. Haja criatividade. Até a nossa conquista do ouro no vôlei de praia foi lembrada. Sobrou até pra mim. O meu sobrinho. Ele ganhou uma medalha olímpica. E samba no Pélis, tem? Mais ou menos, né? O que vale mesmo é que os cavalinhos carnavalescos mostraram que são muito animados. Valeu, pessoal. Ah, que divertido, que bonita homenagem. Valeu, pessoal. E os nossos cavalinhos, hein? Os originais. Vocês acham que eles iam ficar de fora da folia? Podem pensar! Sortos metal! É! É! Olha! É na multidão Quando eu beijar a terceira Não tem brincadeira Vou pedir canção do Tadeu Se na rodada não deu Pro fim fui eu Mustela compareceu Vai ser um grande barato Afinal, com o cunhado Eu quero pular à vontade Vou pro bloco agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Maria é cavalão, cavalão, cavalão Se dia é guinha Se noite é garanhão Maria é cavalão, cavalão, cavalão Se dia é guinha Se noite é garanhão O meu par mereceu Brilhou demais E o catingueiro mal Cheirou, ficou pra trás O 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 Páscoa voltou Passei um ano longe dessa brincadeira Agora tô de volta Eu tô time do cidade Vai cair de novo. Ei, você aí que acabou de cair, que acabou de cair. Você aí que acabou de cair, que acabou de cair. Não vai dar pra pular não, você tá na segunda divisão. Eu acho até que eu vou morrer de rir, não paro de lembrar, que eu vi você cair. Vou pro bloco agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Vou pro bloco agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Eu tava com muita saudade deles. Eu também tô. Eles tão muito danados. E olha que quase que a Poliana encontra com a Poliana no bloco. Pessoal, boa noite pra todo mundo e até domingo que vem. Mas antes... E aí E aí E aí